Outro dia, conversando com um amigo, ele se queixou que já estava há quase 20 anos na mesma empresa e ele não conseguia entender como ele nunca tinha sido promovido. Ele dizia que todo mundo sempre falava de como ele fazia o trabalho dele muito bem, sempre elogiava o trabalho que ele fazia e, para ele, não fazia o menor sentido que em todo esse tempo ele nunca tivesse sido promovido. E aí, conversando um pouco mais, eu acho que entendi a razão. Ele contava que, ao longo desse período, ele inclusive tinha tomado todos os cuidados para que ninguém pudesse substituí-lo, para que o trabalho que ele fazia fosse tão especial e que só ele soubesse como era feito, para que, quando ele saía de férias, das duas uma, ou ele mesmo de férias dava um jeito de fazer o que era mais importante, porque ninguém sabia fazer, ou simplesmente ninguém conseguia fazer, o que deixava claro que ele era tão importante. E o problema é exatamente esse. O grande problema é que, ao se tornar insubstituível, não há razão nenhuma para uma empresa substituí-lo, tirá-lo da posição onde você está e colocá-lo numa posição de cima, porque, afinal de contas, você acabou de criar um buraco. A condição para a gente poder, para qualquer um poder ser promovido, é exatamente ter preparado alguém para que possa fazer pelo menos tão bem quanto o que você faz, porque aí você é empurrado para cima. Meu amigo, entendeu exatamente o contrário do que deveria acontecer. O que tem que acontecer é, a gente precisa criar as condições para que aquilo que a gente faz, já tem mais alguém que faz pelo menos tão bem ou melhor. Aí sim, a gente é empurrado para fazer coisas melhores, para posições melhores. Então, se eu pudesse deixar uma dica para vocês, como ser promovido em 2024, não seja insubstituível. Faça o inverso do meu amigo, isso é, ensine quem está à sua volta a fazer o que você faz, para que você possa fazer mais e melhor. Certamente, você vai ser promovido muito mais rápido do que ele, por enquanto, não foi. Mas eu desconfio que ele pegou a dica também e em 2024 a promoção virá para ele também. Assim, pelo menos, eu espero. Valeu, gente! Ótimo 2024!